E aí amiguinhos, que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal Quem Precisa Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Pessoal, quero agradecer desde já por você estar se inscrevendo e curtindo aqui E deixando seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal cada vez mais crescer Hoje vamos fazer uma receita que é sardinha na panela de pressão Isso mesmo pessoal, é uma sardinha na panela de pressão É muito fácil fazer, vamos preparar o molho que vamos colocar nessa sardinha Que vai ficar uma delícia Então sem muito papo, vamos para o que interessa Muito bem meus amigos, então vamos lá Vamos precisar de 2 kg de sardinha Vamos precisar de uma cebola e 4 dentes de alhos Vamos também precisar de 1 kg de tomate Cheiro verde Pimentão Pimenta do reino 100 ml de vinagre 100 ml de óleo E todos esses ingredientes vão estar na descrição Os tomates pessoal, já lavei Lavei direitinho, tirei aquela ponta dele Onde fica o galinho, limpei tudinho E nós vamos colocar todos os tomates no liquidificador e triturar esse tomate Então vamos lá Aí depois que já começou a triturar, nós vamos acrescentar os outros ingredientes Vamos colocar a cebola Vamos também colocar o alho Essa receita fica muito gostosa pessoal Então o segredo dessa sardinha está aqui O pimentão nesse molho que nós estamos preparando O óleo e o vinagre Agora tudo a gosto O sal Aí você prova depois, experimente para ver se está bom de sal Mas não coloque muito não Pimenta do reino E vamos lá deixar triturar Olha só Misturou tudo E já o cheiro já fica uma delícia Vocês perceberam que eu não coloquei o cheiro verde, né? Essa é o segredo O cheiro verde a gente não vai bater não No liquidificador Aqui pessoal tem dois quilos de sardinha Mas vocês podem fazer essa receita com um quilo de sardinha Não precisa ser dois E os ingredientes você faz a metade Só a cebola que você pode deixar um Então já coloquei aqui todas as sardinhas E agora vou colocar o molho que nós preparamos Então o segredo é cobrir tudo Cobriu as sardinhas Agora por último vem o cheiro verde Que vai dar aquele sabor especial Só o cheiro verde tem E vamos deixar aqui Por 15 minutos Pessoal é 15 minutos Após começar a levantar a pressão Quando começar a panela fazer barulho Da pressão É que você vai contar 15 minutos Então após 15 minutos Que estava na pressão Olha como ficou Pessoal deixa eu colocar aqui Vou colocar um pouco atrapalhado Já coloquei um arrozinho já Que daqui eu já vou almoçar pessoal E vocês vão gostar E esse molho ficou uma delícia mesmo Muito saboroso Pessoal se vocês gostaram Compartilhe Se inscreva aí no canal Aqui no canal Arte Dois Irmãos Também aqui no canal Que Precisa Deixe o seu like E deixe um comentário aí pra nós Tá certo pessoal? Muito obrigado mesmo Vocês estão ajudando muito O nosso canal Um forte abraço E até o próximo vídeo E aí